Meu Deus, foi muito rápido. Foi menos de 4 horas de trabalho de parte. Sim, muito menos. É, porque na verdade a gente conta a partir do momento em que as contrações ficam ritmadas, né? E que elas vêm a cada 5 minutos. Então isso foi por volta das 2 horas da manhã lá na sua casa, né? 2 de 37, tava de 13 em 13. Uau, 2, eu tô anotando tudo. De 3 em 3? 13 em 13. 2 e 37 tava de 13 em 13? Sim. Tá vendo como... Que era quando eu dormia entre uma contração e outra ainda. Sim, tá vendo como não tem, assim, né? Como dizer que é exatamente igual pra todas as mulheres, né? Não, tirando que falam que o primeiro também é super, entre aspas, Daqui é bem mais demorado do segundo. É bem mais demorado, sim, sim. O que você acha que fez a diferença, Joyce? Acho que se eu não tivesse estudado e me preparado, só tivesse deixado meu corpo trabalhar sozinha, acho que não tinha dado muito certo, não. Porque o corpo trabalha e a mente às vezes trava, né? O corpo tá indo pra um lado e a gente tá indo pro outro. Então, eu diria que, na verdade, o grande segredo é você, né? Sim. É a mulher. Porque o parto, ele acontece primeiramente dentro da sua cabeça, né? Mulheres que estão aqui nos ouvindo, né? Sim. O parto, ele acontece na nossa cabeça. Tanto é que você foi pra um hospital que não é referência nem de parto normal, quanto menos de humanização, né? Pois é. E se não chega lá com o neném nascendo, nascendo, né? Vira, vira cesárea, né? Ainda bem que era a sua médica que sabia dos seus desejos e não fez tantas intervenções, né? Não fez a epísio, que também tá uma discussão muito grande aí, né? A gente, esses últimos dias, tá falando bastante sobre epísio. Amanhã eu vou fazer uma live sobre isso. Mas a importância da informação, mas você se apoderar dessa informação, né? E se tornar protagonista da sua história. Então, assim, pra mim, a questão foi você. É uma sensação muito boa. Apesar de ter sentido muita dor, eu fiquei muito feliz de não ter conseguido a anestesia. Vejam bem, Brasil. Vocês estão ouvindo uma mulher falando que ficou feliz de não ter feito a anestesia? Pois é. Porque, apesar de eu ter sentido a dor e ter sentido tudo, eu senti ele sair, eu sabia, sabe? O meu bebê, eu fiz. Eu senti tudo. E eu senti muito tudo. Eu senti todas as emoções. Certo. Porque eu sabia na hora que eu tinha que fazer a força. Eu sabia tudo. E eu já vi muito, sei lá, que quando tomam anestesia, o médico tem que avisar tudo. Sim. Sim, isso mesmo. E isso foi, eu consegui levar, assim, numa boa. Consegui seguir. Consegui sentir muito o meu corpo e o meu momento. Perfeito. Perfeito. Muito bom isso. O que que você... Você mudaria alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Se eu tivesse oportunidade, a posição, né? A posição, né? A posição. A posição, porque eu fico imaginando, se foi fácil, fácil, assim, relativamente fácil, meu trabalho de parto. Na pior posição que tenho, acho que numa posição melhor, talvez eu não tivesse tido a laceração. Não sei. Sim. Sim, porque fecha mais, né, o espaço. Então, a cabeça vem fazendo maior esforço no períneo. Então, a tendência de lacerar nessas posições horizontalizadas, isso, horizontalizadas, são maiores, né? Quanto mais vertical... São maiores, eu tinha visto também. E aí, aqui, isso. Porque, assim, de resto, os exercícios que eu tinha feito, eu comecei com 36 semanas a fazer os exercícios, porque ela tinha pedido repouso. Porque com 34, eu já estava tendo contração e dilatação. E eu não sei se... Isso. Eu acho que eu sou a prova mesmo. Que informação, corpo e mente trabalham juntos. Isso. A Laiana Delacro escreveu aí. Ela é advogada e doula. E a gente está na luta para informar as mulheres sobre dizer não para epísio, dizer não para violência obstétrica, se proteger, se defender, né? E aí, ela está escrevendo aqui que bom que ela conseguiu dizer não para epísio. É fundamental, gente, vocês saberem que você tem que abrir a boca e se defender e falar. E é vocês, não é a doula. O marido até consegue fazer um bom papel também se a gente preparar o acompanhante. Mas geralmente é a gente mesmo. Infelizmente, a gente tem que fazer a nossa própria defesa. Diga, Joyce. Porque só a gente sabe o que está ali acontecendo. Só a gente sente. Sim. E não sei o porquê. Porque é tão normalizada a cesárea, né? Uhum. Não sei se é por conta da dor ou se as pessoas ficam muito assustadas com o momento. Uhum. E porque é tão normalizada, porque eu acho que não deveria ser. Sim, não deveria. É. Não é à toa que chama a parte normal, né? Uhum. Mas eu já fui assistir também uns vídeos que as mulheres no parto normal sofreram demais, assim, fora do comum. E foi um parto anormal, né? Isso. Então, eu acho que toda mulher, apesar de ser uma coisa natural, a gravidez, deveria se informar, deveria estudar. Sim. Porque eu estudei bastante. E uma coisa que eu não estudei e que eu me ferrei muito foi na amamentação. Ótimo que você tá falando. Eu acho ótimo que vocês mesmos, entendeu? Já me dão logo o tema. Perfeito. Sim, acontece com muita frequência. Eu me ferrei muito na amamentação. Uhum. E aí E aí E aí Obrigado.